Mas em nossa casa, você sai a comentar Chega até falar mentiras, pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada, esquecendo de lembrar Que o meu nome eu lhe dei, fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você, querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte, me coloco em meu lugar Minha personalidade, ninguém pode avalar Você vive de passeios, pra fazer raiva em mim E eu não ligo porquê, já não me importa, eu penso assim Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você, querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você, querer por todos contra mim Programa Sertanejo 10, Sertanejo 10 Motão Sertanejo, bate-papo, música em entrevista no Sertanejo 10 Que música bacana, matando saudade É isso, grande Sérgio Reis Não, não é Paulo Sérgio, chocolate Que isso, você quer falar tudo certinho Erra tudo É pra começar o nosso dia Dando um sorriso, brincando com a galera E sabendo que já informando a hora certa Em nome da gráfica ariana Dez e sete Bom dia, meu amigo comerciante Você, meu amigo, vovô, vovó, papai, mamãe Crianças do futuro do Brasil E pra nós é uma honra Estar chegando por aqui Com muita energia pra passar pra vocês E com certeza receber energia de vocês No telefone 4207-2354 Ou no nosso chat Que já está chegando o link aí pra você Tá bom, meu amigo? Obrigado, vocês tiveram com o nosso amigo Sérgio Fazendo aí a voz da comunidade Muita música bonita E batendo um papo gostoso Com a nossa galera, nossos ouvintes Nossos telespectadores E agradecer a cada amigo Que está em Carapicuibu, Baruí, Itapevi, Santanejo É na nossa região E fora também, através do YouTube Nós estamos chegando até você Meu amigo Dá uma olhadinha aí no YouTube Já procura aí, ó Programa Sertanejo 10 Já se inscreve Pra dar aquela força pra nós Obrigado desde já A todos vocês, amigos Onde estiver E aqui do meu lado O meu amigo César Matias Bom dia, Paulinho Chocolate Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, meu amigo Minha amiga Ei, quinta-feira Tempinho gostoso Tempinho bom pra ficar dormindo Tempinho bom demais Graças a Deus É Deus que manda E estamos aqui Graças a Deus Com muita alegria Felicidade Disposição E doidinho Pra fazer essa interação com você Você escolhe por onde É O telefone 4207-2354 E aqui na rádio direto Pra que todo mundo escute O tom da sua voz Da nossa voz E saber de toda a nossa Nossa resenha, né? Eita, tem muitas novidades aí Tá rouco, tá rouco Acabou de acordar Fala aí Com a voz do William Paul Alô, bom dia Agora você tá canhado Tá canhado Então não precisa falar Você entra no YouTube Coloca Programa Sertanejo 10 Se inscreva no canal E já coloca lá no chat Lá um bom dia pra gente Tá valendo tudo Receita de bolo Como é que você faz omelete Fala do penilongo Fala do penilongo Fala do churrasco Você vai fazer Chama a gente Exatamente Se tem festa, tem Se não tiver festa Pra chamar a gente A gente tem festa Pra chamar você Ah, com certeza Vamos falar tudinho pra você Vamos fofocar Simultaneamente Pelo seu rádio Oito sete vírgula cinco New Life FM Também pelo Pelo YouTube Da própria rádio New Life FM Isso Estamos simultaneamente Com o nosso canal aqui Programa Sertanejo 10 Então você escolhe Tem Instagram Opções Tem Facebook Eita Onde você preferir A New Life tem sempre um excelente programa pra você Estamos aqui com café, música Opa, café das gás Também, também, também Juntos, né Também Programa Sertanejo 10 Até o meio-dia Eu, Paulinho Chocolate E eu, César Matias Seu rádio ali no comando da nave espacial Vamos que vamos Muita fofoca boa pra vocês aí Nós trocamos ideias, né 10 horas e 10 minutinhos Fora, manda a hora certa Gráfica ariana Casos venéricos Isso Aqui, ó Pra quem não sabe Ó, ó, ó Gráfica ariana Dá uma olhadinha aí Ó, isso 9,40, 12 90, 71 Pra você fazer os seus cartões Atenção, seus convites Ah, tá certo Olha só, meu Comunicação visual Pra você fazer um trabalho Pra sua empresa Isso é muito importante Viu, meu querido O designer É Fica legal Fica lesgalzinho Viu Você fazer aí uma mudança Na frente da sua loja Colou É, dá uma ajeitada, né, César Vai ficar mais bonito E outra Nós já estamos no mês de abril Chegando o mês de maio Hoje dia Hoje é dia 18 Viu, gente Pra quem não sabe 18 do 4 De 2024 Olha só Vamos fazer o seguinte Vamos mandar 3 modas Pra vocês E nós voltamos já, já Vamos mandar o link Pra todos os nossos amigos E parceiros Pra gente fazer O melhor programa Sempre é o melhor programa Porque você participa Então 10 e 11 O sucesso É mais ou menos Assim Bom dia Bom dia New Life FM Bom dia New Life FM Te amar foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar Te amar foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Por você não me arrependo Por você não me arrependo Por você estou sofrendo Mas te amar Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado E gostoso Demais O amor é um traço quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor é um traço quente O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado E gostoso Demais O amor é um traço quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Sertanejo 10 Sertanejo 10 Sertanejo 10 Eu não quero Eu não quero lhe entregar Meu corpo Pra depois me arrebentar De novo Na solidão Tenho medo De embarcar Noutra ilusão Tira os olhos Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece Caia nos teus braços Não me entende Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me enlouquece Se não vou me enlouquece De seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Pare de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Brincar Eu não quero lhe entregar Meu corpo Pra depois me arrebentar De novo Na solidão Tenho medo De embarcar Noutra ilusão Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece Caia nos teus braços Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar Me ser bonzinho Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Pare de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Sertanejo 10 Sertanejo 10 Sertanejo 10 Eu amei Acaba se entregando do jeito que eu me entreguei Acaba mergulhando de cabeça na paixão E ela sem piedade Pisa no meu coração Pisa com vontade Pisa e sabateia Que o meu coração apaixonado Desnorteia Pisa em quem te adora Chora e não reclama Pisa no amor Desse cara que te ama Pisa com vontade Pisa e sabateia Que o meu coração apaixonado Desnorteia Pisa em quem te adora Chora e não reclama Pisa no amor Desse cara que te ama Quando a gente ama E não é correspondido Fica tão carente Fica tão sofrido Se entrega inteiro A outra paixão E ela sem piedade Pisa no meu coração Pisa com vontade Pisa e sabateia Que o meu coração apaixonado Desnorteia Pisa em quem te adora Chora e não reclama Pisa no amor Desse cara que te ama Pisa com vontade Pisa e sabateia Que o meu coração apaixonado Desnorteia Pisa em quem te adora Chora e não reclama Pisa no amor Desse cara que te ama Quando a gente ama Pessoa errada Pensa em quem te adora Chora e não reclama Pisa no amor Desse cara que te ama Programa sertanejo 10 Café, música e arte Eita lasqueira Eita lasqueira O trem tá comendo aqui Meu fio Tchui, tchui, tchui Quando fala trem, né? Já pensa, né? É mais ou menos assim Vamos agradecer mais uma vez Os amigos e amigas Sabe o que eu tô sentindo? Sério, tá chegando gente nova Amigos novos Pra fazer parte do nosso dia a dia Toda segunda e quinta Das dez ao meio dia Que legal Até rimou, né? E olha E lá no nosso chat Tá chegando Abdias Souza do Cordeon Bom dia César Bom dia Paulinho Fala Abdias Anders Serbugni É isso mesmo, César? Anders Serbugni É? Bom dia meus amigos Da Viola De Viola Anders Serbugni Será que é o Borges? Não sei Não sei A gente vai saber já Júnior Lima O Homem do Açaí Mandando um abraço pra nós lá E aí o Anderson Bugni Gabriel Ultra Fama Como é que eu vou adivinhar Meu amigo que é o Gabriel Olha Anderson Bugni Gabriel Olha só que legal Pode ser que ele tá entrando Tudo louco Ah que legal, né? Fernando Parra Bom dia meus amigos Companheiros Que Deus abençoe Nosso dia Sempre Júnior Lima A música é essa Aí sim Silvana Rogieri Araújo Boa quinta-feira pra nós E depois aqui Mais um recado Anderson Bugni Vamos agitar Esse próximo evento Eita Com vocês juntos Com certeza Nossa senhora Tremendo o chão Já tá tremendo aqui Vamos lá Ultra Farma Como é que ele pode dizer? Desde já Em nome da Ultra Farma Carapicuiba Teremos um brinde especial Para sortear Nesse dia Melhor do que o anterior Vamos que vamos Meus amigos Eita Fica a dica Fica a dica Obrigado meu amigo Eu lembro Paulinho Que lá no último evento Lá na época A senha era saber O slogan Ultra Farma Exatamente Pra não dizer que a gente Não tá querendo ajudar ninguém É Pode falar O slogan Ultra Farma Pode, pode, pode Quando a gente fala de Ultra Farma A gente tá falando de Ultra Farma Aqui da Inocenso Será Certo É claro né Que a Ultra Farma Tem o Brasil inteiro Mas a gente tá falando Da Ultra Farma Da Inocenso Será E o Gabriel e a Cleire Eles pediram lá Só vai dar o prêmio Pra quem souber o slogan Da Ultra Farma Então pega Pega um papel Uma caneta Nós vamos falar Só todo dia Já anota aqui Anota aí Num papelzinho Você estando lá no show Você pode ganhar o brinde Aguarda Ultra Farma Sempre um apertinho de você Olha aí Vamos pedir pro Gabriel Confirmar pra nós lá Gabriel Já que você tá ligadinho Com a gente aqui Confirma pra nós aí Coloca aí Uma sempre pertinho de você Ultra Farma Sempre um apertinho de você Isso Coloca aí Gabriel É isso mesmo Isso Inscrevinha aí E a gente vai passando Pra vocês ouvintes Amigos parceiros Que um dia nós não vamos poder soprar Aqui a gente sopra A gente explica Empurra Lá não pode Tá bom Lá na hora Lá a gente vai fingir Que não conhece ninguém Exato Não pode Isso não dá na cara Que nós estamos ajudando Mas aqui nós podemos falar Quantas vezes nós quisermos E o Adir Júnior Eita lasqueira O Adir Júnior Essa vez vai ser numa sexta-feira O nosso evento Mas tem uma na quinta César É uma quinta Dia 25 O Júnior Se estiver ouvindo Nosso programa Vamos dar um toque Pra ele aqui O Júnior Adir Júnior Se você estiver tranquilo No dia 25 A partir das 21 Nós vamos estar cantando Umas modas Lá no Rancho Mix Avenida Inocente Seráfico 4880 Lely Zileno César e Rony Banda E convidados Se você estiver Ligadinho conosco aí E falar Eu vou Nós vamos preparar Uma resenha pra você Tá bom, meu querido? Facinho demais Você já sabe onde é, né? Mandar um abraço Nosso amigo Serginho Nossa amiga Doutora Dinizia Que são os nossos parceiros Lá do Rancho E no dia 10 A resenha é maior Que é comemorando O dia das mães, né? Então nós vamos estar No dia 10 A partir das 21 Também Tá? Fazendo um show Maravilhoso Com vocês Ó Isso mesmo Então a gente agradece Os amigos Que sempre está com a gente Sempre está nos ajudando E pra nós é uma honra Ter vocês ao nosso lado É uma honra Estar falando de vocês Amigos Que são moradores De Carapicuíba São amigos De Carapicuíba E amigos de toda a região Então pra nós é uma honra Estar no dia 25 Fazendo um evento Pra você Esse é o primeiro evento Que nós vamos fazer lá E no dia 10 Um evento maior Porque vai ser Vai ser o acostelado Um jantar, né? E convidar os amigos Pra participar Tá bom? Então desde já E já tem recadinho lá O Anderson Que é o nosso amigo Gabriel Põe assim ó Isso mesmo Ultra Farma Sempre uma Pertinho de você Podemos repetir Todos os programas Pra vocês prestar atenção E chegar no dia Arrebentar a boca do balão Tá bom? A de Júnior Pois lá Tô Beleza Mandou uma caretinha Depois mandou lá pra nós Eu vou Vai tá com a gente César Olha ó O Júnior Nosso parceiro Aí a gente inclui lá Já vai ter Estrada Sertaneja Estrada Sertaneja Confirmado, né? É isso E Júnior já vai tá lá também Maravilha Maravilha Ó, ele foi assim Fartei no último Porque fui passear Com a minha Com a minha Com a minha Ah, a primeira dama Isso Também não tem como Entrar nessa fila Não é assim Parabéns E desde já agradecendo Viu meu querido 10 e 29 Informadora Certa, gráfica ariana Você precisa fazer uns cartões Aí meu amigo Convites Olha aí ó Panfletos Pra divulgar sua festa Não esqueça Embalagens Comunicação Visual Olha meu amigo E brindes Tá? Então Falando em brindes César Eu esqueci de novo Porque eu saí correndo E o carro não quis pegar E aí você sabe Como é que é, né? Exato É carro do ano Não, não falei De 97 Então É 10 e 29 E a gente vai informando A hora certa pra você Mais três modos Mas antes, antes, antes Tem mais recadinho lá Vamos compartilhar Gente, hein? Olha aí Compartilha Obrigado Compartilha Chega aí Se inscreva também Em nosso canal aí Maravilha Qual que é o canal, César? Coloca no YouTube Programa Sertanejo Número 10 Aí Programa Sertanejo 10 Pronto, você tá aí ouvindo Aproveita Vai lá Dá um cliquezinho Ainda tem escrito Inscreva-se Inscreve Programa Sertanejo 10 Isso Tem uns 30 e 10 Ah, tá chegando Doido pra interar 30 a 11 Maravilha Vamos de três modos E voltamos já Porque estamos ainda Interagindo com o nosso povo Porque o sucesso É mais ou menos Assim Você não sabe, menina Você não pode saber Qual é esse amor em você Ter me feito Parecer Eis aqui minha vestida A minha sorte mesquinha Não posso ser de você E você não pode ser minha Há coisas que não entendo Que também Não adivinham Porque Deus Sou por você Tem justo No meu caminho Porque você me agradou E porque sempre te amei Eu sei que você não sabe Você sabe que eu não sei Você menina bonita Prestigosa Prestigosa Sanda e pura É escuta Minha vestida É escuta Minha loucura Tenho sofrido o bastante Mas não mal Viva esse amor Sopra até com alegria Pois você é minha dor Deus tem a pena de mim E me dê E me dê Força Para vencer a saudade Quando eu errei Estiver distante Senhor Resolva Minha sorte Meu sofrimento Invencível É tortura Quase embora De um mesmo amor Impossível Sertanejo 10 Doido, doido Me colocarei mais um whatsapp Tá travando o celular Esse doido, doido Chama ambulância Socorre eu Em cada canto tem Chamando o whatsapp Doido, doido Me colocarei mais um grupo Whatsapp Tá travando o celular Esse doido, doido Chama ambulância Socorre eu Em cada canto tem Chamando o whatsapp Estou convidando meus amigos Pra tomar uma gelada Ver curtir Cesar e Rola Nova dupla da parada E vai ter moda de viola Sertanejo De montão Chamado Mas quando E a internet Caia É no churrasquinho Na praia Que a galera Vai se encontrar O novo porte Agora é só compartilhar E tem cerveja Tem pedisco Tem pro homem Pra mulher E tem de tudo Manda o grupo Manda o grupo Tudo junto e misturado Amigos dos sertaneses Sociedade Esquina verde Tem também os cachaceiros Amigos 24 horas Nos manos de filipá Tá junto Tá junto Comitiva Piseiro Chama os amigos Irmãos E os netos Do velho Barreiro E a borrote azul Doidos Doidos Me colocarem Mais um grupo Watchizado Tá travando o celular Eu disse Doidos Doidos Chama ambulâncias Socorro eu Em cada canto Tem Chamando Watch Play Doidos Doidos Me colocarem Mais um grupo Watch liquado Travando o celular Eu disse Doidos Doidos Chama ambulâncias Socorro eu Em cada canto Ter Chamando Watch Play Tô convidando meus amigos Pra tomar uma gelada Vem curtir Cesar e Rony A nova dupla da parada E vai ter moda de viola Cesta medo de montão Chama no WhatsApp Pô no grupo E antes que a internet caia É no churrasquinho na praia Que a galera vai se encontrar Um novo forte agora é só compartilhar E tem cerveja, tem pesisco Tem do homem pra mulher E tem de tudo Pô no grupo, pô no grupo Tudo junto e misturado Amigos dos sertanejos São cidades que navejam Tem também os cachaceiros Amigos 24 horas Tá junto, tá junto Comitiva Fizeiro Chama os amigos, irmãos e os netos No velho barreiro E a boate azul Doido, doido Me colocar em mais um grupo WhatsApp Tá travando o celular Eu disse Doido, doido Chama ambulância Socorre eu Em cada canto tem Chamando o WhatsApp Doido, doido Doido, doido Me colocar em mais um grupo WhatsApp Tá travando o celular Eu disse Doido, doido Chama ambulância Socorre eu Em cada canto tem Chamando o WhatsApp Vem Doido, doido Me colocar em mais um grupo WhatsApp Tá travando o celular Eu disse Doido, doido Chama ambulância Socorre eu Em cada canto tem Chamando o WhatsApp Vem Doido, doido Me colocar em mais um grupo WhatsApp Tá travando o celular Eu disse Doido, doido Chama ambulância Socorre eu Em cada canto tem Chamando o WhatsApp Vem Chamando o WhatsApp Vem Chamando o WhatsApp Três motivos para você vir ao Cinépolis Do Plaza Shopping Carapicuíba Pipoca doce e salgada quentinha Manteiga e pimenta à vontade Aquela coquinha gelada Estamos esperando por você Plaza Shopping Carapicuíba Tão perto, tão seu New Life FM O ponto com Ponto BR Por causa das fake news Nós acreditamos que a Covid Era somente uma gripe Por isso Acabei perdendo toda a minha família Esposa, irmão gêmeo Sogra e sogro Minha esposa estava grávida De oito meses Era a realização do sonho dela Ela lutou muito pra ser mãe E hoje eu tenho que criar Meu filho sozinho E tenho certeza Que se não fosse as fake news A minha família estaria aqui ainda Quem espalha fake news Espalha destruição Brasil União e reconstrução Governo Federal New Life FM A rádio oficial de Carapicuíba São Paulo Programa Sertanejo 10 Com Paulinho Chocolate Café, música e arte Informação Informação Bolsa Família Será pago neste mês A quase 21 milhões De beneficiários De acordo com números do programa Em abril 20 milhões E 800 mil famílias Vão receber o benefício Ao todo A folha de pagamento do mês Soma 14 bilhões E 100 milhões de reais Num valor médio De 680 reais E 90 centavos Por beneficiário O pagamento começou Nesta quarta Dia 17 de abril E segue até o dia 30 O calendário de liberação Do benefício Leva em conta O dígito final do NIS O número de identificação social Lembrando que neste mês O governo federal Também paga Junto com o Bolsa Família Para aqueles que tem direito O auxílio gás Ao todo 5 milhões e 800 mil famílias Recebem um adicional De 102 reais Referente ao valor integral Do botijão De 13 quilos De gás GLP Da Rádio 2 Milena Abreu Informação Notícias New Life FM De segunda a sexta Das nove às dez da manhã Prestação de serviços Voz da comunidade É você bem informado Com as principais notícias Da cidade e região Apresentação Argel Alves Voz da comunidade Programa sertanejo dez Com o Paulinho chocolate Café, música e arte Programa sertanejo dez Sertanejo dez Repiquei nas cordas finas Respondi com o bordão Eu quebrei minha cabeça Pra fazer esse batidão Não é mole, não Não é mole, não Eu quebrei minha cabeça Pra fazer esse batidão Sempre faço modas boas Com muita satisfação Eu canto aqui pra cidade E também pro meu sertão Por todo lugar que eu canto O povo pede o batidão Não é mole, não Não é mole, não Por todo lugar que eu canto O povo pede o batidão Por dentro desse meu peito Bate um forte coração Quando ele está nervoso Só me arruma a confusão Ele bate acelerado Acompanhando o batidão Não é mole, não Não é mole, não Não é mole, não Ele bate acelerado Acompanhando o batidão O que pretendo fazer Está na imaginação O caboclo, o violeiro Tem bastante inspiração Eu quebrei minha cabeça E terminei meu batidão Não é mole, não Não é mole, não Não é mole, não Eu quebrei minha cabeça E terminei meu batidão Sertanejo 10 A outra equipe Eita lasqueira César, ainda estou passando aqui O link para a nossa galera Você acredita, César? Claro Nossa Até o meio dia a gente consegue Se não conseguir em segunda-feira É 10 horas E a gente começa de novo De novo Olha Eu quero tudo de novo Beleza, beleza, beleza Mandar um super abraço Para o nosso amigo Sérgio Manuel Lá do atacadão de embalagens E artigos para a sua festa É aqui na Avenida Inocente Seráfico Ô, ô, ô Seu Manuel Está ouvindo o programa aí? Nós temos aqui Toda segunda das 10 Ao meio dia E muitos amigos, né Nos assistindo através do YouTube E através das redes sociais E também pelo Dayon 87.5 Dá um querequizinho aí Se inscreve aí com a gente Dá uma força para nós aí, né No programa Sertanejo 10 Seja um parceiro nosso E estamos aí breve, breve Fazendo mais um evento Na cidade de Carapicuiba César, dia 25 Estaremos Não, primeiro dia 25, né Vai ser na quinta-feira Estaremos lá no Rancho É, dia 25 Estamos lá com César e Rony Amigos convidados E você, é claro É nosso convidado Maravilha Vamos fazer aquela força tarefa E põe o bala lá no Rancho Mix Que vai ser top Mais uma noite super agradável No ambiente Jantar com, né Demais, né E aguardamos vocês Dia 25 25 César e Rony Amigos E já convidamos Aproveitando Pro dia 10 Vamos lá pro dia 10 Antecipação do dia das mães, né Certo Vai ser top demais também Um jantar lá Sexta-feira, dia 10 de maio 10 de maio A partir das 20 horas A partir das 20 horas lá Especial dia das mães, hein Especial dia das mães Jantar 30 reais E os nossos colaboradores Vão passar lá no Costela, né Isso, Costela E falar de todos Nossos parceiros Então seja um parceiro nosso Mais uma vez E a gente Com muito carinho Pede aos colaboradores Amigos Nossos empresários Empreendedores da cidade Claro Que possam nos ajudar A gente agradece de coração Tá bom? Se passa presente Isso aí Seu Morel Tem alguém pra cantar aí Da equipe Da H2O? Tem Tem alguns amigos aí Algumas amigas Cantores Cantoras Venha participar com a gente Tá bom? Obrigado, seu Manuel Um bom dia pro senhor aí Em nome da gráfica Arianna 10 e 45 Informando a hora certa Obrigado Bora, Valinho Pode mandar um abraço Lá pra Maripurã 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 É, o meu amigo Gustavo lá Gustavo Carduso Gustavo? Gustavo Carduso Carduso Ah, tá certo A gente conhece um Carduso Quando fala Carduso A gente já pensa que é um Mas esse é o Gustavo Carduso Lá de Mairim Porã Tá Fazendo aniversário Dia 19 do 5 19 do 5 Opa Estamos aqui, viu Gustavo Um abraço Um enorme abraço Aqui do programa Sertanejo 10 Pelo YouTube Maravilha Pela New Life FM Que tenha um aniversário Maravilhoso Estamos juntos, viu Pra você, familiares e amigos Aquele abraço Maravilha E falando em amigos e parceiros Lu e Ló Olha aí Doces e Salgados São os nossos parceiros No programa Sertanejo 10 E também no Café Musquiático Muitas novidades Estamos chegando E você, meu amigo Que tá hoje Pensando Puxa vida Esse tempinho Não tô afim De fazer almoço hoje Qual seria a ideia, César? Vamos lá É só você entrar no iFood Procurar o Lu e Ló E pedir lá Sua bandeja de salgados Eles têm várias porções É pra aniversário Você pode fazer em tamanho também Já fiquei sabendo Fazer em tamanhos diferenciados Sim, sim, sim Tamanhos pra festa Ou tamanho pra pessoal Tamanho pra guloso também É pra encher os olhos Encher o estômago É pra esticar o couro da barriga É bom o Lu e Ló Beleza Então Gente sequinho Não é oleoso Não Muito gostoso E os doces então Ele tá bastante A gente Nós somos suspeitos de falar Mas você tem que confirmar Tudo que você imaginar Tem alguns aqui Salgados mini Que é o mini pra você E tem também os salgados festas Tem aí O roleta de salgados Tem aí também O enroladinho de salsicha Hum Churros de doces E de leite e chocolate Então é o disc delivery Chique I food Marca aí É o onze nove sessenta noventa Sim Oito quatro oito cinco Sim Vamos confirmar Onze noventa sessenta noventa Oito quatro oito cinco Sim É o doces e salgados Lu e Ló Obrigado Vamos lá Obrigado Elisângela e toda a equipe de trabalho Viu Vamos lá César no chat Tem alguém na linha Ah quem será Bom dia Bom dia Chocolate Quem fala conosco O filho do véio tá aí mais você É tá aqui Quem fala Eu só aguento a fúria aqui do Veloso em Osasco Maravilha Eu tô dando chocolate direto aí Olha nós ia chutar Nós ia errar feio nessas Manda aí meu amigo Peça sua música Manda seu recado Fica à vontade Não Não Eu só tô Já quero pedir pra você É tocar uma moda pra nós aí Diga É Continhão Carreiro Ana Rosa Ana Rosa Tião Carreiro É Continhão Carreiro Maravilha Continhão Carreiro O seu agente já tá procurando lá na discoteca pra nós Aham Seu agente Seu agente Nosso braço direito aqui Nosso braço direito aqui Pelo amor de Deus O que é rapaz Ele não brinca com ele não Que ele tirou Cara que esse moço sabe que é discoteca Meu querido Você sabe que é discoteca né Sim senhor Ah bom Que isso Não são aquelas coisas bocadíssimas Eu sabia que é outro dia que vocês falaram Sobre comerciais antigos e tal Sim Lembra que eu falei pra você um monte de coisa Lembro Eu não vou fazer a discoteca rapaz Chique duro Eu vou falar uma coisa pra você Que eu acho que você não Né Vamos ver Quem sabe né Vamos ver Quem sabe Tchan 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 Eu tô no tempo do Sargentelli cara E suas mulatas Sargentellis e suas mulatas Sim senhor Eita Tempo bom Falou rapaziada Tem um bom Chique demais Valeu Obrigado Deus abençoe Viu Valeu Marquei ó 11 Tá fora de São Paulo Ligue 11 4207 2354 Beleza Bom demais Mais amigos lá César O Júnior pôs lá O sucesso é mais ou menos assim Antônia Lemos põe Bom dia Alô Bom dia Posso fazer uma observação? Ai meu Deus O que que ela pôs a César? Vamos lá O César Vai lá Fala César Eu não tô conseguindo ler Tá grandão o número lá Vai lá O César não Consegue Consegue É consegue Vender uma rifa Ai meu Deus Ainda tirou uma onda com você César Ai cara O pior que é a verdade E assim senhor Quem te contou? Foi um pescador E tem mais amigos lá hein César Tem mais amigos lá hein O Adir pôs lá É Vortamos 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 Vamos e vortemos Tá junto com nós O Júnior é um parceiro nosso De muitos e muitos anos né E pra nós é uma honra ter você como nosso parceiro querido Como sempre tá bom? Independente de vim ou não vim Você é o nosso amigo e parceiro Sempre, sempre, sempre Obrigado pelo carinho Vamos lá então Já aproveitando em nome da Graficariana Confirmando a hora certa Dez e cinquenta e um Dez e boa ideia hein Maravilha A gente vai preparando aqui gente Nós temos aqui uma O Rancho, o Mix Né Tá dando um recado pra vocês gente Que toda quarta-feira tem evento Toda quinta-feira tem evento Toda sexta tem evento Todo sábado tem evento E domingão também tem evento Então atenção vocês amigos Que já acompanha o programa Sertanejo dez Quero mandar um abraço Meu amigo Serginho A dona Dinizia Que está dando uma oportunidade Uma abertura pra Lely Zilennon E também pra César e Rony Claro Na quinta-feira dia vinte e cinco Estaremos lá Fazendo um show na casa Pra vocês Então a gente tá convidando vocês Pra conhecer a casa E no dia dez De maio É antecipando o dia das mães Estaremos lá Fazendo um show Com um jantar E convidando vocês Já tem amigos Já reservando Você viu só Tem amigos já reservando Né Pra você participar Quer conhecer um pouco Do Rancho Mix Entra no Instagram Deixa eu antecipar Ou entra no Como é que você sabe Como é que fica o endereço Certinho Tem um whatsapp Tem um whatsapp Né Isso Gente a gente já tá falando Com bastante antecedência E a gente sabe que no dia das mães O pessoal faz fila Pra ficar na fila Lá pra levar sua mãe Pra almoçar no lugar Isso Isso Chique demais Então ó Dia vinte e cinco Agora nós estamos na casa E vamos fazer dia Dia Dez Dia dez É Antecipação Do domingo Dia das mães Certo Numa sexta-feira Numa sexta-feira Então Já anota o whatsapp E você já reserva a sua mesa Assim você não fica em fila nenhuma Exatamente Já vai tá levando a sua mamãe lá Já quer fazer uma média E chegar sem ter que esperar na fila Deixa reservada a mesa lá Maravilha Anota o número lá Direto com o Rancho Mix Onze Nove Três Nove Dezenove Hum E o número Ah já não deu tempo Que o pessoal pegou a caneta Nove Três Nove Dezenove Trinta e um Quatro Meia Vamos repetir Vamos repetir Vamos lá Onze Nove Três Nove Dezenove Trinta e um Quatro Meia Beleza Fala lá Ó eu quero reservar a mesa Pra o dia das mães lá Dia dez Dia dez No show Lely Zileno e César e Rony César e Rony Além de você fazer uma média Que vai ser uma moral Você chegar lá sem ter que esperar Na pele Exatamente Você vai tá num ambiente Super gostoso Onde vai ter uma Postelada Um jantar Incrível gostoso lá Ah você vai fazer uma média Com a sua mãe Aquele abraço E aquele beijo Vai ser bem mais apertadinho Com certeza Ouvir moda boa Que o repertório Lely Zileno e César e Rony Não é porque eu tô no envolvido Não Mas a gente faz questão de escolher as melhores Maravilha Todos os sucessos que você imaginar Antes de pedir É possível que a gente já tá tocando Mais ou menos E inclusive a gente A gente É Com a banda César e Rony Ou César Com a banda Norte Sul A gente consegue fazer músicas antigas Novas E também Exatamente Whisky a Gogô Essas músicas que os anos 60 Hit Vando Djavan Raul Jorge Versilo Vai ser um mesclado Um mesclado Um mesclado Passa por Legião Urbana E faz aquela viagem musical lá Com todo mundo lá O que é importante é Distração Entretenimento Alegria E fazer todo mundo feliz Maravilha Então tá feito o convite Dia 25 Nós estaremos por lá Fazendo uma resenha Na casa E no dia 10 Um show especial pra vocês Dia das mães Fechou? Então marca aí Mais uma vez O telefone Vamos lá Ou o contato Vai 939193146 Mais uma vez 939193146 E já contando com o apoio da Ultrafarma Claro Nosso amigo Gabriel Nossa amiga Cleire Obrigado Já contando com a banda lá Que vai estar com a gente Estrada Sertaneja A Dijun Acabou de confirmar A Dijun Confirmou já Que beleza Você tá lá Comemorando aí A antecipação Do domingo É certo E os amigos Que queiram participar Entrem em contato conosco De repente né Você tá aí Com a sua dupla Quero cantar uma música Lá fazer uma parceria 94012 9071 Alô Serginho Aí sim Alô Serginho Alô Dinizia Obrigado pelo carinho Ah não falei o endereço Então vamos lá Avenida Irocento Será Ficou 4880 A partir das 21 A partir das 20 Gente passou a rotatória Da Fazendia Isso É o mercado Exatamente Isso mesmo Do ladinho Não tem jeito Vai ter alguma Identificação A gente vai fazer Com certeza Tá bom Vamos lá Enquanto vamos preparando Aqui mais Mais amigos Manda só mais um abraço Manda meu filho Manda Só mais um hein Só Depois eu não mando mais Depois desse horário Tá bom Só depois das 3 músicas Então vai lá A Daniela A Daniela A Daniela A Daniela comemorou Com o César Icone Em 2016 2016 Aniversário de 80 anos Que legal É Da mãe dela Então ela tá Tá comemorando Mais uma vez aí O aniversário Da mãe dela E a gente Eu queria Daniela Que você já manda aqui O nome da mamãe E se eu me perdoe 2016 pra cá A minha memória já caiu Meus cabelos caíram Como é que chama ela mesmo? Daniela Daniela Alô Daniela Daniela Estamos ao vivo aqui Na rádio New Life FM 87.5 Isso Também pelo Youtube Onde eu te passei o link aí Será muito bem-vindo aqui Entra aí se puder Já postamos a família toda Passa o nome da família toda Pronto Um abraço e beijo pra todo mundo aí Obrigado Mas independente disso Já tô mandando um feliz aniversário Pra sua querida mamãe aí Que seja muito feliz E que possamos celebrar mais uma vez Esse grande dia Informando a hora certa Gráfica aliena 1057 Três modas pra vocês Porque o sucesso É mais ou menos Assim Ana Rosa casou com Chicuta Um caibira bastante atrasado Levava a vida de carreiro Fazendo transporte Era o seu ordenado Que um ciúme doentio pela moça Que dava pena do coitado Batia na pobre mulher Com a vara de ferrão De bater no gado Resolveu 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 Abandonar o marido Porque a vida já não resistia Quando chegou em Butucatu Aquela cidade toda dormia Só encontrou uma porta aberta Mas ali não entrava a família Resolveu contar sua história E se abrigar até no outro dia O Chicuta quando chegou em casa Ana Rosa não encontrou Ele arriou sua besta E como uma fera galope tocou Na chegada de Butucatu Num caboclo ele perguntou Seu moço ou essa mulher Lá na Fortunata Vi quando ela entrou Num barzinho ali na saída Sem destinos resolveu chegar Encontrou com o Tarmini Gildo E com o Costinha pegou conversar Vocês querem pegar uma empreitada Só se for pra não trabalhar Pra matar a minha mulher E minha proposta vai lhe agradar O Costinha montou a cavalo E tocou lá pra Fortunata Conversando com Ana Rosa Diz que era um tropeiro da zona da mata Meu patrão lhe mandou uma proposta Diz que levem nunca lhe marcada Seu marido anda à sua procura Jurou que encontrando ele te mata Ana Rosa Ana Rosa montou na garupa E o cavalo saiu galopeando Quando chegou no lavapé Onde os bandidos já estavam esperando Quando ela avistou seu marido Para todo santo foi chamando Vou perder minha vida inocente Partirei com Deus Partirei com Deus desse mundo tirano Derrubaram Ela da garupa já fazendo cruel judiação Foi cortando ela aos pedaços Uma preta assistindo a cruel judiação Foi correr da parte a autoridade Já fizeram a imediata prisão Hoje lá construir uma igreja Tem feito milagre pra muitos cristãos Programa Sertanejo 10 Sertanejo 10 Três paixão na minha vida Confesso é bom demais A primeira é minha mãe Que me pôs no mundo de paz A segunda é minha esposa Que eu amo de verdade A terceira é meu troféu Taxada de cascavel Sogra é felicidade Eu tô na boca da sogra A ela dou parabéns Sua filha especial Adora minha mãe também Eu tô na boca da sogra Feliz a todo momento Se não existisse sogra Não teria casamento Minha sogra diz que eu sou igual Um filho pra ela A minha mãe também gosta da nora Que eu dei pra ela Sogra é segunda mãe Fala mal não falo não Minha esposa mãe e sogra Vocês tem amor de sogra Dentro do meu coração Eu tô na boca da sogra A ela dou parabéns Sua filha especial Adora minha mãe também Eu tô na boca da sogra Eu tô na boca da sogra Feliz a todo momento Se não existisse sogra Não teria casamento Tem muito casal no mundo Que da sogra fala mal Com ela perde o respeito E na coitada mete o pau Eu conheço gente assim Mas não vou dizer o nome Bem na hora enxerro malvado Não deviam ter casado Não vale o feijão que come Eu tô na boca da sogra Eu tô na boca da sogra A ela dou parabéns Sua filha especial Adora minha mãe também Eu tô na boca da sogra Feliz a todo momento Se não existisse sogra Não teria casamento Sertanejo 10 Sertanejo 10 Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Identificação Identificação Rádio New Life FM Oitenta e sete vírgula cinco Megahertz ZYU sete nove um Uma emissora do sistema Rádio Com A rádio oficial de Carapicuíba São Paulo Três motivos para você vir ao cinépolis do Plaza Shopping Carapicuíba Pipoca doce e salgada quentinha Manteiga e pimenta à vontade Aquela coquinha gelada Estamos esperando por você Plaza Shopping Carapicuíba Tão perto, tão seu A New Life também está no Facebook Você pode acompanhar os nossos programas Live, live, curta e compartilhe Pizzaria Cáspita Temos a melhor pizza da região Com diversos sabores e qualidade Que só a Cáspita tem E ainda mais Forno a lenha Trabalhamos com pizzas doces, salgadas Calzone e borda recheada Com aquela caprichada E qualidade Cáspita Venha nos conhecer De segunda a quinta Borda recheada grátis Ou dole dois litros Na compra de duas pizzas Solicitar no momento do pedido Estamos também no iFood Pizzaria Cáspita E redes sociais Telefone Quarenta e cinco Cinquenta e dois Quarenta e seis Cinquenta WhatsApp Onze Nove Cinquenta e oito Noventa e sete Cinquenta e dois Cinquenta e seis Falando que ouviu o anúncio Pela rádio A entrega é grátis Endereço Avenida Aníbal Correia Cento e cinquenta e dois A Parque Viana Pizzaria Cáspita Trans do som Realizamos exames Laboratoriais E diagnóstico por imagem Com a ampla e completa estrutura Juntamente com profissionais E atendimento personalizado Para mais informações Orçamento e agendamentos Mande uma mensagem Onze Quarenta e um Oitenta e cinco Oitenta e cinco Noventa e cinco WhatsApp Ou ligue Onze Quatro Oito Cinco Oito Cinco Nove Cinco Trans do som Medicina Diagnóstica Avançada Aqui é Ana Castela E eu quero te contar Que é raso Tem sorteio Tem sorteio Semanais Durante o ano E no final do ano Sempre é uma bolada Promoção Poupança Premiada Cicred Bora poupar Para concorrer A mais de dois milhões Dois e meio De reais Em prêmios E no final do ano Sempre é uma bolada Promoção comercial Vinculada a títulos De capitalização Da modalidade Incentivo Emitidos pela Ecatu Capitalização Processo SUSEP Número quinze Quatro Um quatro 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 Na Casa da Beleza Trabalhamos com as melhores Marcas do mercado Eudora O Boticário Avon Mary Kay Doipel Air Jequiti Grupo Inodê E muito mais Estou Estou Apaixonado Estou Pela Casa Da Beleza Apaixonado Estou A Casa Da Beleza Conta ainda Com os melhores Descontos O ano inteiro De trinta Quarenta Cinquenta E até Sessenta Porcento De desconto Casa Da Beleza Avenida Celeste Quarenta e cinco Centro de Caraficuíba Com estacionamento Próprio Dentro da loja Casa Da Beleza Adiciona aí O nosso WhatsApp Nove Oitenta Trinta Oitenta E sete Setenta E três Você não pode perder A sua vitrine Virtual De todos os sábados Ritmos Da Cidade A partir das Dez da manhã Música Entrevista E informação Apresentação Cícero Duarte Informação New Life FM O Brasil Já perdeu Pelo menos Quarenta Porcento Da área Original Da Caatinga Em participação Em seminário Técnico Científico Sobre o bioma O presidente do Ibama Rodrigo Agostinho Afirmou que Trinta e quatro Milhões de hectares Dos oitenta e dois Milhões e seiscentos mil Hectares De vegetação nativa Da Caatinga Já foram devastados A Caatinga É o único bioma Exclusivamente brasileiro Abrange cerca de dez Porcento do território Nacional Ocupando os estados De Alagoas Bahia Ceará Maranhão Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Piauí e Sergipe Além do norte De Minas Gerais A vegetação Característica É constituída Por árvores De pequeno porte E arbustos De troncos Retorcidos Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais O INPE Apontam que Praticamente Quarenta e três Porcento do bioma Já deixaram de existir O ano de dois mil e vinte e três Foi particularmente ruim Com recorde de queimadas O sistema ABD Queimadas Do INPE Registraram mais de Vinte e um mil e quinhentos Focos de calor No bioma No ano passado O índice mais alto Desde dois mil e dez Já o MAP Biomas Diz que a perda líquida De vegetação Resultado do balanço Entre desmatamento E regeneração Na Caatinga Beirou onze por cento Entre mil novecentos E oitenta e cinco E dois mil e vinte e dois E a área dedicada A agropecuária No bioma Cresceu praticamente Vinte e dois por cento No mesmo período Da Rádio dois Milena Abreu Informação Você está ouvindo Sertanejo dez Programa Sertanejo dez Café Música E arte Eita meu amigo César Rapaz eu estou aqui Mandando ainda Você acredita que os recados estão chegando aqui de montão Aqui no meu WhatsApp Meus amigos Por gentileza Mandem recado Escrevendo aqui pra nós Porque Não dá pra abrir o áudio Como é que é Uns falam assim Mande áudio A gente fala Não, não mande áudio não Escreva Que é melhor Escrevia pra nós lermos aqui Ok Vamos lá Mais recadinho Gente, não esquecendo Que nós temos parceiros Nossos amigos Que fazem a parceria E está aí Na tela pra vocês É nosso amigo Júnior Lá do Rancho 13 No dia primeiro de maio Vai estar comemorando o aniversário É Aniversário do patrão E tem várias bandas Que vão estar tocando lá Então marca o telefone aí Pra marcar 986753231 Do meu amigo Júnior Lá do Rancho 13 Com a nossa amiga Dai E o nosso amigo César E Paulinho Chocolate Estamos por lá Apresentando algumas bandas Né Enquanto der o nosso horário De nós fazermos os nossos shows Sertanejo Não está fazendo Em outros lugares Mas vamos passar por lá Vamos dar um abraço Para o nosso amigo Júnior E comemorar o aniversário Do nosso parceiro E também Nossa vidraçaria Liras Olha aí César Tem muita gente que precisa Claro Dar uma mudada aí Na frente da sua casa Né Ó Box Janela Porta Balcão Como é que é Nossa sacada É Guarda corpo É espelho Vidros residencial Vidros comerciais E fechamento de área Fechamento de lavanderia também Então é muito bom se ligar 4184 8602 Vidraçaria Liras Fala direto Nosso amigo Ronaldo E o nosso amigo Rodrigo Tá Fala que ouviu no programa Tem desconto especial Para você Ok meu querido Tem alguém na linha César Vamos ver Bom dia Eita lasqueira Esse sininho é É o sininho Deve ser Será que eu Olá meus amigos Bom dia Seus mal acabados Tem dois sinais aqui Que a gente já reconhece Um faz Ah é É o sininho É o Beto BC Manda um recado Meu querido Sininho barato FFDC na área Desejando para vocês Uma ótima quinta-feira E é uma boa programação Obrigado meu querido Estamos aqui Desde as 10 Levando o melhor Que podemos fazer Para vocês aí Tá bom Como é que esses mal acabados estão? Ah nós estamos bem Bem acabado Maravilha Ninguém pode chamar De um animal acabado Não É Acabado Tem algum recadinho Para nós aí Meu querido Ô Paulinho Não tem novidade nenhuma Só as validades Você tem alguma Para nós aí A novidade Que é o seguinte Vamos convidar os amigos Para dia 25 Estar conosco Lá no rancho No rancho Aqui Mix Do nosso amigo Serginha Dura Diniz E dia 10 Fazendo a homenagem As mamães Né Convidando os amigos E parceiros Para participar com a gente Você é um dos nossos convidados Ok Para mim será um prazer E nove Participar Principalmente no dia das mães Das nossas guerreiras É É São dois dias antecedendo Dois dias Vamos fazer dia 10 Numa sexta-feira À noite Um jantar Com costela E outras coisas Mas Uau Beleza Qualquer coisa conta comigo Como você sabe Eu não costumo fazer barulho em silêncio Sim Essa é boa E aproveita aí Quem quiser contratar Um som maravilhoso Da rua Para divulgar o seu comércio Manda lá Desde que é o melhor som da cidade De Caracoliva Então manda Para nós O telefone é o Nove 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 um três nove Nove um três nove Cinco sete 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 Falar com Beto B.C. E se renda alegria Aí Beto B.C. Obrigado pelo carinho Meu amigo E por ser nosso parceiro Para nós Nós só temos que agradecer Tá bom meu irmão? Obrigado Eu agradeço muito A Deus Por vocês Existir nas nossas vidas Porque a programação De vocês É um espetáculo Obrigado querido E vocês que fazem Ficar melhor ainda Obrigado Tá bom? Deus abençoe A nós todos Ei Beto B.C. Nosso parceirão César do céu Olha o nosso chat Uhul Tudo colorido Como a gente gosta Coraçõezinhos E outros três mais Três mais Chega junto É tudo nosso aqui O chat É só você colocar aí Seu produto Seu serviço Exatamente Justamente pra isso Vamos lá Da de Ângel Morena Bom dia Olá Grande cantora Ela põe assim Paulinho Bom dia César Bom dia Seu lindão Será que ela tá de óculos? Tá enxergando bem? Ela tá enxergando bem? Será? É fake news É fake news? Deus abençoe O dia de todos nós Tá bom? Nosso amigo Dom Alemão Dom Alemão É parceiraço Ele manda um bom dia lá Amigo Paulinho Chocolate Radialista Uma ótima quinta-feira Pro César E a família Que Deus abençoe Todos nós Dom Alemão Tá em Barueri Lá com a gente Mandando abraço Pra nós aqui Que legal Será que é lá Não Esse é o Dom Dom Alemão É o nosso amigo Que está fazendo um trabalho Maravilhoso lá em Barueri E tá convidando os amigos Pra participar Pra fazer parte do pessoal De Barueri Que bacana né Que legal Bacana demais Dom Alemão Bração meu querido E falando em Dom Alemão Cara Nós temos uma equipe De trabalho Lá em Barueri Também No Parque Imperial Mandar um abraço Pra toda a equipe Lá que tá ligadinho Com a gente Será que eu tô pensando Deixa eu mandar um abraço Vamos mandar um abraço Pro nosso amigo Heitor do Mercado E quem manda um recado Pra nós aqui É a nossa amiga Edivânia Vamos mandar já Um abraço Pra toda a equipe Para Edivânia Pra Elayne Sim Pro Ivan Pro Erivan Pra primeira A primeira dama Que é a esposa Do nosso amigo Heitor do Mercado E também Pra doutora Lovete É uma equipe Maravilhosa Lá do Parque Imperial Aproveitar Mandar um abraço Pro Gil Arantes Também É O time completando Com muito carinho E são os nossos Apoiadores Aqui do programa Sertanejo 10 E também O apoio cultural Na cidade de Carapicui Pra nós É uma honra Ter vocês aqui Nos ajudando Nos eventos Fazendo parte Do nosso programa E é o programa Sertanejo 10 E o Café Música e Arte Que tem essa parceria Dos nossos amigos Senhor Heitor Deus abençoe o senhor aí E que dê tudo certo Na sua jornada E estamos por aqui Fazendo essa parceria Tá bom? Eu, Paulinho Chocolate César Matias César Matias Aí sim Já passei pra ele também Do Dia das Mães Vai estar com a gente Pra trazer essa galera Toda aí Pra gente fazer Aquela bagunça gostosa Cadê o pessoal De Barueri Aí sim Aí o chão treme É o chão treme Obrigado senhor Heitor Obrigado toda a equipe Do nosso amigo Heitor Do mercado Um abraço Barueri Parque Imperial Muito bom Muito bom Mais amigos Chegando lá Vamos lá gente Faça a mesma coisa Entra aí no 4207-2354 Ou Entra no chat Pra gente falar de vocês Tá bom? Olha aqui César O meu O meu celular aqui Meu amigo Tem tantos recados aqui Que eu me perdi todinho Como diz outro Meu Deus do céu Ah meu Deus Será que tem algum recado Enquanto eu me ajeito aqui Meu amigo? Chama Tamo junto aí Pessoal acesse aí As nossas redes sociais Tem um programa também Programa sertanejo dez No Instagram Só colocar aí Arroba o Instagram Arroba Sertanejo dez Já vai aparecer lá O nosso logotipo lá As nossas postagens Nossos convites Estão todos ali também Chega junto com a gente Ali também Vai ser muita alegria Ter você por perto Muito obrigado a você Que está aí no automóvel Também acompanhando a gente Não é impossível Não é possível interagir Entrar no chat Falar pelo telefone Mas a gente agradece A todos que estão Na sintonia New Life ATM Oito sete vírgula cinco Obrigado pela sua Pela sua Sintonia Companhia Parceria Carona aí No seu automóvel também Isso mesmo E falando em amigos Aqui César Mandar um abraço Para o nosso amigo Bruno e Breno Aqui o Bruno Manda aqui Bom dia meu amigo Paulinho e nosso amigo César Da Rádio New Life Um abraço Tamo junto e misturado Bruno e Breno Mirela E a patroa Jô 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 Tamo aqui É nóis É nóis Obrigado Bruno Deus abençoe Família toda Participando com a gente Obrigado Viu Quem mais aqui César Tô aqui direto Um abraço para o nosso amigo Carlos Marques Que tá mandando aqui Bom dia meu irmão Bom Carlos Marques Showzáço ontem Carlos Parabéns aí Viu Carlos é nosso parceirão Também Eita Nosso amigo Carlos Entra no canal Centanejo 10 Pelo YouTube Ou ligue direto 4207-2354 dá o tom da sua vez, da sua voz pra todos os nossos ouvintes. Maravilha. Um abraço, meu irmão. Aqui o nosso bombeiro Edjan, mandando um abraço pra nós aqui, e ele manda um recado assim, ó. Bom dia, que o dia seja de sol dentro de você, mesmo que na rua seja chuva, pois as nuvens não são capazes de encobrir sua luz. Muito bom, meu amigo. Recado bacana, hein? Do nosso amigo bombeiro Edjan e família. Obrigado, meu querido. Vamos chamar o bombeiro. Edjan, dia 10 conosco lá no Rancho Mix. Você e família comemorando também o Dia das Mães com a gente, tá bom? Convite feito e costela e muita comida boa. Eita, nasteira. Vamos ajeitando aí. 10 do 5 agora, viu? Vamos lá, reservar sua mesa, meu querido. Um abraço, viu? E vou mandar depois aí pra você o fly, pra você distribuir também pros amigos, pra ter muitos amigos e amigas participando. E o nosso fotógrafo vai estar por lá, César? Será que é o nosso fotógrafo? Como é que chama mesmo? O nosso fotógrafo? O Laércio? O Laércio Câmera 3. Câmera 3. Um abraço, Laércio. Vamos fazer o seguinte, ó. Mais amigos aí, mandar mais 3 modão. Vamos lá, Adir Júnior mandando a mãozinha pra nós. O que que é esse trem aqui? É um sapo? Sei. É um pac-mei. E vamos mandar mais 3 modos, porque às 11h24 e foi mandou a seta em nome da Graficariana, o sucesso é mais ou menos assim. Eta espieira da nada que o pobre atravessa pra sobreviver vive com a carga nas costas e as cores que sente e não pode dizer. Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entra ane saiano e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eta que gente danada Que esquece de vez A palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse Voltasse amanhã Seria um Deus nos aguda Um monte de Judas Querendo perdão Com tanta gente graúda Inflorando ajuda Com a bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Tem tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Sertanejo 10 Sertanejo 10 É ouro, é ouro É ouro, é prata Bateram no besouro E prenderam a barata É ouro, é ouro É ouro, é prata Bateram no besouro E prenderam a barata Você é meu tesouro E eu sou o seu pirata Hoje à noite vou entrar na dança Os seus cabelos vão fazer uma trança Vou lembrar os tempos de criança Ei, ei, ei Na hora do recreio 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 É ouro, é ouro É ouro, é prata Bateram no besouro Bateram no besouro E prenderam a barata É ouro, é ouro É ouro, é prata Bateram no besouro E prenderam a barata Você é meu tesouro E eu sou o seu pirata Hoje à noite vou entrar na dança Os seus cabelos vão fazer uma trança Vou lembrar os tempos de criança Ei, 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 ei Na hora do recreio Ei, ei, ei Na hora do recreio Ei, 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 ei Na hora do recreio Hoje à noite vou entrar na dança Os seus cabelos vão fazer uma trança Vou lembrar os tempos de criança Ei, ei, ei Na hora do recreio 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 Areasso Materiais Areasso Materiais Bloco, cimento, lajes, materiais de construção em geral Vai construir ou reformar? Areasso Materiais facilita suas compras em quinze vezes sem entrada nos cartões de créditos Loja 1, Rua Cambuçá, oitenta e um Sítio Veloso, Carapicuíba Telefone nove trinta e quatro quarenta oitenta onze Loja 2, Rua Soldado, Márcio Andrade da Cruz, cento e quarenta e cinco Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba Telefone quarenta e um oitenta e sete zero um cinquenta e cinco Estamos também nas redes sociais Instagram e Facebook Areasso Materiais para Construção Programa Sertanejo dez Sertanejo dez Motão Sertanejo Bate-papo Música em entrevista no Sertanejo dez 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 Aê onze e trinta e um, tamo chegando, meu amigo, tamo chegando com mais maravilha pra você. César, você sabe que o programa Sertanejo dez é toda segunda e quinta-feira das dez do meio-dia. E nós temos amigos em todos os lugares É os quatro cantos do mundo Sempre tem um amigo Uma amiga, uma família É sempre uns parceiros, né? E nós temos lá no Rio de Janeiro Um pessoal bacana, né César? Maravilha, maravilha, viu? E a Maria Souza é da onde, César? Santana do Parnaíba? Ou é Pirapora do Bom Jesus? É Pirapora, é Pirapora do Bom Jesus Ela mandou lá, Maria Souza, bom dia, amigos César Matias Paulinho de Chocolate, quentou Com alegria e muita paz Quero ouvir evidências O seu agente está no comando lá Já anotou aí Evidências para a nossa querida Maia Ô, rapaz Maria Souza lá no aplicativo é Maia Ai, que legal Obrigado, Maria Souza, muito obrigado E mais amigos, você sabe que nós temos um parceiro Que cuida de arrecadar Ou seja, né? Passar em todas as casas e comércio Onde tem restaurantes com óleo vencido Olha aí, meu amigo Não deixa isso acontecer Porque tem multas bravas, né? Sim É E o pessoal Brinca com a sorte E na verdade, gente, além de pensar na ruta Na verdade, a gente deveria pensar no meio ambiente, né? Porque já deu tempo, né? Para a gente entender o que mal faz isso para o meio ambiente E termina respingando no próprio pé Certo Então você precisa ir recolher esse óleo que você usa E eu estou falando de, desde dona de casa Até o grande utilização, restaurante, comércio, pizzaria Onde usa óleo Certo Padaria, onde usa óleo E guarde lá esse recipiente E ligue para a Bioservice É aqui em Carapicuíba um trabalho incrível Com o nosso amigo Piauirino Que é o Tá ligadinho com a gente O nosso grande amigo Que é o grande empreendedor Que cuida de tudo isso Com certeza ele vai achar um jeito de reciclar esse material aí Na sua residência É só entrar em contato com a Bioservice Coloca no Google aí Bioservice Você vai encontrar já muitas matérias sobre o assunto E impressione-se É aqui de Carapicuíba, gente O homem é daqui de Carapicuíba Fazendo esse trabalho incrível há muito tempo Maravilha Fico super feliz de falar do Bioservice Eu sei Que é um trabalho sério, né? Eu e Paulinho já fomos lá Fomos, conferir, com certeza Conferir, é um trabalho maravilhoso e incrível E até orgulhoso de saber que é daqui de Carapicuíba Parabéns, Piauílino Vamos fazer o seguinte O telefone está no gancho Eu gostaria que o Piauílino O pessoal meu, o próprio Piauílino Entrasse conosco pra bater um papo E o pessoal é muito curioso Pra saber como é que funciona Quando fala assim parece que nem é daqui, né? É verdade Pois é que não, é do futuro Fala o futuro já tá aqui Já faz um tempinho Além de ser uma pessoa, ó Super parceiro Amigo Um super pai Um super marido, com certeza E também um empreendedor da cidade de Carapicuíba Muito sério Então, assim que possível Se ele puder Entrar ao vivo conosco É, vamos tirar essas dúvidas Que o pessoal tem E muitos ainda continuam jogando Óleo na pia Não faça isso Você pode se arrepender mais tarde De repente hoje não dá nada Tá tudo bem É um olhinho É dois Mas futuramente Exatamente Então as empresas Então as empresas que tem aí Óleos guardados Não jogue na pia Em nenhum lugar que não deva jogar Então, manda aí pra nós Entra aí, como diz o César Nas redes sociais Bioservice em Carapicuíba Nosso amigo Piauí Lino É um grande responsável Pra evitar tudo isso Além de você evitar multas também Tá bom? Então vamos lá Piauí Lino Estou aguardando a sua ligação aí No 4207 2354 4207 2354 Aí, beleza Ao vivo estamos aguardando a sua ligação Tá bom, meu querido? Piauí Lino O homem do Bioservice Em Carapicuíba Eita lasqueira Olha, César Tá tudo verdinho aqui Não sou palmeirense, tá? Mas tá, ó Tudo verde Mas eu sou palmeirense Aí você é palmeirense Então tá tudo em casa, vai Ô, ô, o Juan O Juan mandou um áudio Como é que eu vou abrir o áudio agora, César? Não tem, ó Vai que ele mandou o gemidão Ô, o Juan Manda por escrito, Juan Já pensou? Juan, manda por escrito, meu amigo Por favor, tá bom? Obrigado Mandei aqui o retorno pra ele Quem mais aqui? Mandar um abraço pro pessoal da cultura A nossa amiga Laila A nossa amiga Paola A nossa amiga Cleide, né? E a nossa secretária, né? Então, aguardando aqui o Laila Por gentileza, uma hora que puder Mandar um abraço aqui ao vivo No programa Sertanejo 10 E dia 1, 2, 3 e 4 Festa da Aldeia Santa Cruz, hein? Olha que legal, hein? E nós vamos participar lá Pra dar uma força Vamos participar Se Deus quiser, né? Ela mandou um áudio também Que não dá pra mim ouvir Mas, com certeza Pode escrever, viu? Laila, estamos confirmando aí César e Rony e banda Que aí a gente, né? Quem puder participar A gente vai levar Participar conosco No show do dia 1, 2, 3 e 4 Mas vai ser o dia 3 pra nós Tá bom? Obrigado pela atenção E estamos ao vivo 11h37 No programa Sertanejo 10 11h37 da madrugada Obrigado, Laila Deus abençoe Pode mandar aí um recado ao vivo Ou escrever pra nós O que nós falamos aqui Tá bom? Escrevinha pra nós aí Obrigado, viu? Mais alguém aí, César? Por gentileza Estamos juntos Lembrando você aí Segunda-feira Tem um programa incrível À noite A partir das 20h20 lá Tem um programa fenomenal Café, música e arte Tô convidando já antecipadamente Pra você Pra vir tomar esse cafezinho Com a gente aí E vou dar spoiler Já pode ir Pode tomar Pode Manda, manda Deixa eu achar aqui A minha amiga Pra gente Antes que você Ajeitando aí Já vou lá no chat, tá? É o A Didi Angel Ela manda lá É, é, ei A Hora do Recleio Atenado Nosso amigo Falando da Hora do Recleio Lá E o José Ribamar Piaulino Também mandou lá Bom dia Ei, ei, ei A Hora do Recleio Ela tá ouvindo lá Vamos lá Ela manda também lá Angra dos Reis Ouvindo vocês aqui Olha só Angra dos Reis Obrigado Maria Souza Sou de Salto de Pirapora Olha aí A Maia é Interior São Paulo É, em Salto de Pirapora André Kirk Ei Chegou demais também Aqui é só alegria Abraços, amigos Chique demais E a Maria Souza Ela oferece sua música Evidência Pra minha amiga Cidinha O esposo E seus filhos E a irmã dela Débora Aí sim Aí de Carapicuíba Que legal, hein Saudades, amigas Em breve estarei aí Viu? Aí sim Eita Diretamente de Salto de Pirapora Muito bem representada aí Pela nossa Maria Souza Maravilha E também lá pelo Rio de Janeiro Angra dos Reis Maria Souza É a Dade Angel Morena Vamos lá, César Dade Angel Morena Obrigado, beijão Por participar aí A Maria Souza Aquele abraço Muito feliz de ter conquistado A amizade de vocês aí Maravilha Obrigado pela parceria de sempre Ô César, dá o spoiler aí Vamos lá Segunda-feira No Café, Música e Arte Vocês não podem perder Aliás, já Já Se antecipa aí Vai lá na TV Like Live Pelo YouTube também Se inscreve Pra você ser notificado Na hora que começar Os nossos programas lá Café, Música e Arte Toda segunda-feira Das 20h e 20h Alguma coisinha Até as 22h Sempre com um convidado Especial pra você É especial de verdade E segunda-feira Agora nós vamos ter A André A nossa compositora Cantora lírica Junto Com o Vitor Que é o dublador Também fantástico Falando sobre a série É isso, amor? Uma série turca Fenomenal Ele vai estar lá Fazendo uma videoconferência Com a gente Falando de todo esse trabalho Falando Falando de como é A vida de dublador Falando também da série É claro, né? E trazendo os amigos Pra participar junto com a gente Lá vai ser um programasso E eu conto com você já Então tá feito aí O nosso spoiler de hoje Tá bom? Segunda-feira Dia 22 Segunda-feira agora Dia 22 Se Deus quiser Obrigado pelo carinho, gente Perfeito Vamos de três modas E voltamos já Porque o sucesso É mais ou menos Assim Eu te perder Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu te afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco Por você Eu tenho medo de pensar Em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que te perder Mas pra que me ver sentindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que dizer de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me definindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Programa sertanejo dez Sertanejo dez Estou indo pro samba Agora vou levar a mulher e a sogra Elas gostam mesmo de samba E não temos hora pra voltar Vou com um linho branco engomado Sapatos e chapéu malandreado Onde o meu legado é cantar Este produto faz o povo delirar E o samba é democracia Sinônimo de pura energia Onde a tristeza jamais se encostará Onde nasceu esta magia Dizem que foi na Bahia Isto eu posso afirmar E sei que hoje mora em todo lugar Onde nasceu esta magia Dizem que foi na Bahia Isto eu posso afirmar E sei que hoje mora em todo lugar No cacique de ramos Na penha, na lapa Madureira ou Campoa Se é pra sim Sambamos da boa Estou indo pro samba Agora vou levar a mulher e a sogra Elas gostam mesmo de samba E não temos hora pra voltar Vou com um linho branco engomado Sapatos e chapéu malandreado Onde o meu legado é cantar Este produto faz o povo delirar E o samba é democracia Sinônimo de pura energia Onde a tristeza jamais se encostará Onde nasceu esta magia Dizem que foi na Bahia Isto eu posso afirmar E sei que hoje mora em todo lugar Onde nasceu esta magia Dizem que foi na Bahia Isso eu posso afirmar E sei que hoje mora em todo lugar No cacique de ramos Na penha, na lapa Madureira ou Campoa Brasil Sambamos da boa Se é pra sim Sambamos da boa Sambamos da boa Sambamos da boa Sambamos da sua amarela E até a próxima Sambamos da boa Essa é a história De um novo herói Pelos cumpridos A bola do vento Pela estrada No seu caminho Escapado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Para namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na escada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história De um novo herói Pelos cumpridos A bola do vento Pela estrada No seu caminhão Tinha um novo herói Pelos cumpridos A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Para namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na escada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Sertanejo 10 Sertanejo 10 Meu amigo César Como diz o velho ditado O bagulho tá pegando Vamos lá Nosso amigo Juan Carlos Mandou lá pra nós Bom dia Seus abandonadores E deu risada Ô Juan Não é por aí Juan Carlos Você sabe que você é Nosso parceiro Você tem que Fazer isso aí mesmo É cobrar Nos ajudar Maria Souza Paulinho e Chocolate César Matias Não os conheço pessoalmente Mas vocês já estão É guardadinho Num cantinho especial do meu coração César Matias É mais pra lá Aí ficou legal Mais pra lá ou mais pra cá Vai saber qual é a referência São Paulo São Paulo centro Então é mais pra lá Vamos saber da nossa amiga Maria Souza Ela vai pro É quilômetro tal É quilômetro tal Da rodovia tal E ela vai dar um alô Pra nós aqui Beleza Agora César Quero mandar um abraço Pessoal bacana Que sempre participa com a gente Que é o nosso amigo Paulinho Despachante Meu amigo Você tem rolado Com a documentação Do seu carro Documentação Sua particular Ou com algum carro Seu ou de algum amigo No pátio Preço Olha aí Tem a possibilidade Ligue agora No 4184-6863 Fala direto Com meu amigo Paulinho Despachante Ele vai dar uma dica Pra você Ele vai te auxiliar Ele se você quiser Uma ajuda dele Você vai ter Então Atenção 4184-6863 Fala direto Com meu amigo Paulinho Despachante Ele vai facilitar No cartão Pra você Em até 12 vezes Olha que legal É uma chance Que você tem De tirar o seu carro Do pátio Põe em dia Sua documentação E também Documentação Do seu carro Então Paulinho Despachante É o cara Que está com a gente Fazendo essa parceria Obrigado Paulinho Onde vocês tiverem Um abraço Mais algum recadinho César Vai lá meu filho Bora meu irmão Aí você ainda não Entrou ainda No Instagram E colocou aí Programa Sertanejo 10 Coloca aí meu amigo Chega junto Que a gente está Convidando vocês Para participar com a gente Também Em todas as nossas Promoções e eventos Aqui pelo Instagram Coloca Instagram Programa Sertanejo 10 Tamo junto Aí sim Então dia 10 Primeiro dia 25 Vamos estar no Rancho Mix A partir das Rancho Mix começou as atividades Já faz um tempinho Mas aí com o programa Sertanejo 10 Estaremos lá Dia 25 A partir das 21 Fazendo uma resenha com você Então você é nosso convidado Maravilha Eu, César Matias Paulinho Chocolate César e Rony Meu parceiro Rony E a banda Norte Sul Tamo lá fazendo essa resenha com você No dia Vinte 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 Cinco Vinte Cinco agora E dia 10 A partir das 21 horas Aguardando vocês Dia 10 Já reserva a sua mesa Porque vai ser concorrido O negócio lá Vai ser Anticipação do dia das mães Então se prepare Reserva a sua mesa aí Para você não chegar com a sua mãe lá E ainda tem que ficar na fila Já pensou Ah, fica ruim, né? Vai dizer que nós não avisamos vocês E vamos avisar todo o programa Eu estou avisando Porque eu não quero ver nenhum amigo meu lá na fila Ô, César Eu quero a mesa reservada Digamos que eu estou do outro lado Ouvindo você mandar esse recado E eu não tenho um contato Qual é o contato que eu posso reservar a minha mesa? Agora Rancho Mix lá Onze Nove Três Nove Dezenove Trinta e um Quatro meses Aê Então repita, César Nove Papelzinho, caneta na mão Vamos lá Três Nove Dezenove Trinta e um Quatro meses Aê Procura a dona Dinizia E o meu amigo Serginho Né? Não estou bagunçando com o Paulinho não Ele fala papel e caneta na mão Eu lembro que os programas Papel e caneta na mão Gente Você já está com o celular na mão aí Já coloca no WhatsApp isso aí Anota aí na sua agenda Eu tenho a mania ainda, César Olha aqui, ó Ó Papel Caneta É mania que eu tenho que escrever em A Já está com o celular na mão Coloca aí no WhatsApp isso aí Tá bom? Ah, agora sim, ó Olha aí pra falar direitinho E a nossa Maria Souza vai acompanhar conosco Claro Onde fica Salto de Pirapora, César? Salto de Pirapora Próximo das cidades de Ará Araçoiaba da Serra Ará da Serra Piedade e Votorantim Aê Obrigado, José Esse é o nosso Ele está sempre antenado, né? Falou de pedir músico Qualquer dúvida Ele vai Ele é a continuidade da voz do Brasil, né? A voz da comunidade aí, né? É verdade Obrigado, obrigado Gente, acompanha aí os nossos colaboradores Também lá na programação Que vai passando um por um, né? Dos nossos parceiros E eu quero mandar um abraço especial A um dos parceiros que Está sempre conosco em todos os eventos É o pessoal lá Do Espeto do Parque, César Nossa amiga Júnior também, né? Júnior lá do Espeto do Parque É Parceiro lá, hein? Amigo, né? É, não pode esquecer do Júnior, não Ele está lá esperando você lá Para fazer sempre Aquele churras gostoso, né? Então, se você está com o Instagram aí Coloca aí Arroba O Espeto do Parque Certo Número 55 Arroba O Espeto do Parque 55 Com certeza você vai salivar Quando ver as imagens lá O Espeto do Parque Fica lá na rua Celestino Marintelli Número 55 Maravilha Por isso o Instagram é Arroba O Espeto do Parque 55 Maravilha Chega lá e já pede para o João lá Que pede para o João Quero o drink da casa Da noite ali O João vai preparar aquele drink Especial para você Tenho certeza você vai se deliciar Maravilha Além do churrasco Que você tem lá Tem música ao vivo Ao fim de semana Então nós estamos aqui Mandando um abraço Para toda a família Do Espeto do Parque Júnior Doutora Vanessa O João A Natália O Vini O Gabriel Toda essa turma está esperando você Para participar lá com eles Fazer essa resenha Maravilha Me dá um abraço meus amigos Vamos que vamos É isso daí E confirmando então No dia 10 A presença também do nosso amigo Adil Júnior Já foi lá Confirmação Que vai estar com a gente E além de vários amigos Vai ser pouco tempo Para nós Apresentar nossos amigos E parceiros No dia 10 E no dia 25 Cai numa quinta-feira Eu acredito Que muitos músicos Artistas Também tranquilo E se quiser participar Conosso no dia 25 Também Estamos lá à disposição Tá bom meu querido 25 do 4 E 10 do 5 No Rancho Mix Avenida Inocente Seráfico 4.880 Para quem sobe de Carapicuíba Para sentido aldeia Passando O trevo ali do rancho Está da fazendinha A sua direita Lado direito Quem vem da aldeia Sentido Carapicuíba Lado esquerdo Certo Odinho Júnior Estamos juntos Suas despedidas César Para nós ir embora Já meu irmão Então obrigado Meu Deus Por nos permitir Por ter preparado Cada um de nós Um momentinho especial Para estarmos juntos Aqui fazendo esse programa Maravilhoso Sertanejo 10 Eu aguardo vocês Na próxima segunda-feira Para mais um momento Como este É claro Um beijo Um abraço a todos Obrigado pela parceria Pela compreensão Pelo apoio Por fazer deste programa O nosso programa Realidade Maravilha Obrigado Obrigado César Obrigado Deus Nossa Senhora Aparecida Por mais um dia E que Deus acompanhe vocês No final de semana E podemos estar Segunda-feira Com vocês aqui Mamãe Super beijo Dona Encrenco Obrigado Por fazer parte Do nosso dia-a-dia E segunda-feira Com café Vindo bem gostoso Beijo no coração De cada um de vocês Tchau gente Beijo Uh Eu te dei O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar O teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo Eu esperava encontrar Alguém assim Que se encaixasse bem Nos planos Que um dia Fiz pra